Olá pessoal, vamos então ao vídeo das 10 dicas, os 10 temas aqui que eu separei que vão ajudar você a ter mais êxito na questão do empreendedorismo. Então, veja só, é importante dizer que você vai notar que os tópicos aqui não são necessariamente o passo a passo, como abrir empresa, etc e tal, isso não interessa aqui, mas sim questões de estratégias, mentalidades, inteligência emocional, formas de você se comportar, ou seja, aquilo que de fato vai fazer a gente alcançar o nosso sucesso nessa área. E mais importante ainda, mesmo que você não queira ser dono do próprio negócio, por exemplo, eu recomendo fortemente que você fique nesse vídeo, pois as dicas aqui estão alinhadas tanto para empresários, etc, assim como para aquelas pessoas que querem empreender na própria carreira. Então você vai ver que são dicas realmente muito poderosas, pois esse caminho, nessa jornada tem muito a ver com o desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento técnico, comportamental e emocional. E são essas dicas que eu quero passar para você aqui hoje, beleza? Então vamos lá, até anotei tudo aqui para não esquecer. Primeiro de tudo, pessoal, nós temos que estar cercados de pessoas que estão pensando 5, 10 anos na nossa frente. Como eu disse até na palestra, nós temos que ser o mais bobo da mesa. Nós temos que ser o mais bobo da mesa. Quando eu estou perto de pessoas que saibem mais, que estão na frente, eu estou adquirindo novos conhecimentos, eu estou me desenvolvendo, ok? E as pessoas muitas vezes evitam esses ambientes por se sentirem mal, etc. E pior, às vezes vão ficar com pessoas que vão puxar a barra dela para baixo, pois ela vai ser a mais esperta da mesa. Por quê? Uma palavrinha de três letras. Ego. A pessoa quer se sentir bem, quer se sentir importante, admirada. Então ela só anda com pessoas onde ela tem o conhecimento maior. Isso tem alguma coisa errada? De vez em quando não, até porque eu acho nobre, vamos dizer assim, se você sabe bastante, estar perto de pessoas que saibam menos para você contribuir e agregar valor para essas pessoas. O problema é quando isso vira rotina, ok? Se você faz isso de forma estratégica, está tranquilo. Mas a sua maior preocupação deve ser em estar perto de pessoas que estão no futuro, onde já estão tendo sucesso na área que você está buscando, ou que já tem um grande desenvolvimento, já prosperaram, para que você possa aprender as técnicas, as habilidades, os hábitos dessas pessoas. Combinado? Então, assim, só para dar uma refrescada aqui, né? Imagina o seguinte, como é que eu posso conseguir prosperar se de repente eu só ando com pessoas que estão preocupadas com a próxima balada, a próxima cervejada, o próximo churrasco, ou seja, e o resto da vida está no deixa a vida me levar. O que eu tenho a agregar na minha vida? E aí você vai ter uma situação interessante, que eu quero que você fique alerta. Quando você começar a se desenvolver, essas pessoas que não estão se desenvolvendo vão martelar você, vão começar a falar, olha lá, é o metido, a metida, agora não se conecta mais, agora é o dono da verdade, está se desenvolvendo, enfim. Eles vão começar a não se conectar. A grande questão é, você tem que ver o que você quer para você. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. E você tem que ir à frente. Quer ficar perto deles, eventualmente, etc e tal? Não comente, continue com as amizades, mas foque o seu tempo em pessoas que você sabe que vão te ajudar a puxar sua barra para cima. E o segundo ponto que eu separei aqui, pessoal, que tem muito a ver com isso, é a questão da humildade, né? Ou seja, quando você está perto de pessoas que sabem mais que você, você tem que ter humildade e muitas vezes é a inteligência de simplesmente chegar e falar assim, eu não sei, isso eu não sei, você pode me ajudar, você pode me ensinar, você pode agregar valor, porque você vai ver que as pessoas que já tiveram sucesso, que já estão vivendo sucesso, elas também tiveram essa humildade e foram buscar ajuda. Então, e quando elas foram buscar ajuda e foram ajudadas, hoje elas têm uma necessidade natural, inclusive, de compartilhar esse sucesso. São pessoas que são muito solidárias em compartilhar conhecimento. Você vai ter total facilidade. E se um ou outro não quiser te ajudar, procure a próxima, mas a grande, grande maioria das pessoas que já tiveram sucesso, elas têm interesse e um enorme prazer em ajudar outras pessoas a trilharem esse caminho, ok? Então, assim, até tem uma frase que eu gosto bastante, que eu separei aqui, que diz assim, pior que o ignorante é o falso sábio. É aquela pessoa que está com a xícara cheia e não permite nada entrar de novo, né? É a pessoa arrogante. Arrogância nada mais é do que autossuficiência, não precisa de mais ninguém. Então, vamos ficar atentos nisso, porque, de fato, esse é um dos grandes caminhos e um dos mais rápidos para que você consiga prosperar nessa questão de empreendedorismo. Você tem que trilhar o caminho do sucesso, seguir as pistas de quem já chegou lá, tá? Terceiro ponto, muitas pessoas me perguntam assim, Luciano, eu quero empreender, eu tenho uma vontade, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero ser dono do meu tempo, da minha agenda, etc., mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Primeiro ponto que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, permita-se, permita-se acertar, permita-se errar, mas tente, entre no jogo, comece a trabalhar. Veja só, por que eu estou dizendo isso? Porque se você acertar, vai ser felicidade. Se você errar, sabedoria. Sabedoria, você vai ajustar os caminhos. O grande lance é que as pessoas não se movem, por quê? Por pânico, ou seja, pânico é o medo em excesso, né? Aquilo que paralisa você. Mas e se der errado? E se eu não conseguir, se eu não for capaz, o que as pessoas vão pensar? E o que as pessoas vão dizer que eu larguei um concurso público para empreender e agora eu quebrei? O que os outros têm a ver com isso? É ou não é? O que os outros têm a ver com isso? Se você sabe onde você quer chegar, pô, deu errado? Simplesmente levante a cabeça e comece de novo. Ajuste. Agora, por que eu falo sempre que o medo é importante? Porque o medo vai te manter alerta, vai te manter atualizado, preparado. Lógico que todo mundo entra no negócio querendo que dê certo. Mas, se por acaso alguma coisa não der certo, nós vamos ajustar. O medo é bacana porque, não o pânico, né? Não aquele medo em excesso que te paralisa. Mas o medo, na medida certa, ele vai te deixar mais preparado e te ajuda a ter muito mais exos e assertividade. Os ajustes são menores. Então, como é que está esse nível de medo para você? Ok? Procure ver aquilo que, de fato, move o seu coração. Então, assim, ah, não sei por onde, como eu estava dizendo. Assim, procura lembrar das coisas que você gosta de fazer, que você tem facilidade, onde estão os seus talentos. E comece por aí. Porque você vai, de fato, já começar. Vai começar já em algo que te dá paixão. Pensa bem. Imagina que eu viro para minha esposa agora e falo assim, olha, vamos falar sobre fidelidade, etc. e tal. E eu pergunto para ela assim, como é que é a sua fidelidade comigo? Ela fala assim, ó, 99%. Como assim? Como assim 99%? 1% acabou o casamento. Tá certo? Acabou o relacionamento. Fidelidade não aceita 99%. É 100% ou não é? Ok? E sucesso é a mesma coisa. E para que você consiga dar esse seu 100%, você tem que se permitir fazendo as coisas para que você encontre o propósito na jornada. E a hora que você vê que aquilo aquece o seu coração, você vai perceber que vai dar 100%. Então, assim, se você está priorizando qualquer outra coisa que não seja o seu 100% nesse negócio que você está criando, nessa carreira que você está criando, você está no lugar errado. Você nunca vai se destacar. Você nunca vai crescer. Você nunca vai prosperar. Você tem que, de fato, encontrar isso. E para isso, você tem que quebrar as crenças limitantes. Você tem que se reprogramar, muitas vezes, mentalmente. Mentalização. Ok? Então, veja. E outro ponto é ter aquele mindset de nunca desistir. Então, assim, muitas pessoas têm vergonha de dizer que estão no fundo do poço ou que chegaram a determinado ponto. Pessoal, vamos ser honestos. Isso não é vergonha nenhuma. Você, de repente, está numa situação de dívida, está numa situação quebrada, etc. Você vai tentar hoje, de repente, não está em algo que você gostaria. É por isso que isso está te dando agonia. Isso não é vergonha nenhuma. Presta atenção. Não tenha vergonha disso. Você tem que ter vergonha de não estar fazendo nada para sair dali. Isso é vergonhoso. Chegar lá, errar, quer dizer que você está tentando, você está fazendo. E você continuando, você vai sair dali. Agora, vergonha é falar, eu estou no buraco, eu estou quebrado. O que você está fazendo para sair dali? Nada. Aí sim. Aí fica o sinistro. Ok? Então, comece a mudar essa mentalidade. Comece a perceber que quando você visualiza o que você quer e bota um foco nisso, mesmo que no meio do caminho você deslize na curva, você dá aquela derrapada, você toma um tombo, você sabe onde você vai chegar. Por quê? Porque você vai ajustar a rota. A gente fala muito, muito disso dentro do curso Poder da Ação, para que a gente possa reprogramar essas mentalidades, os padrões linguísticos, esses medos, essas inseguranças que acontecem em nossas vidas. Só que as pessoas não querem o quê? Ter humildade. Muitas vezes não buscam o conhecimento. Não buscam o aprendizado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também lá na frente. Quinto ponto, pessoal. Nós temos que aprender como empresários, como empreendedores de nossa própria carreira, nós temos que aprender, olha bem, a amar a venda. Temos que amar, temos que abençoar a venda. Quantas pessoas, de repente aqui, não sei se você teve esse sentimento, inclusive, estavam na palestra, depois vieram para o grupo, do grupo, e chegou um momento que eu fiz um convite para a inscrição do Poder da Ação. E quantas pessoas, de repente, não pensaram, olha lá, é só comercial, agora ele vai vender. Ora, veja só. A palestra fez sentido? A palestra ajudou? É uma entrega de conteúdo? Você conseguiu usar isso para você? Isso criou uma semente dentro de você que começou a querer prosperar, etc. Então, assim, eu contribuí, eu consegui contribuir na vida das pessoas? Então, agora é o momento de crescer. Tá certo? Todos nós temos que ser assim. A gente contribui e cresce, cresce e contribui, contribui e cresce. Tem que ter esse equilíbrio. Caso contrário, se eu só contribuo, só contribuo, só contribuo, só contribuo. Imagina, se todo mundo só contribuísse, como é que ia ter prosperidade? É ou não era? Veja só, por que eu falo a má venda? Por causa disso, porque se você tem esse sentimento em momentos, olha só, é tanta verdade, até para você simular aqui, num cenário muito próximo da gente, exatamente depois, no mesmo dia que eu comecei a falar das inscrições, por exemplo, do curso do Poder São, quantas pessoas não saíram da sala, não saíram do grupo, né? Por quê? Porque aquele momento falou assim, ó, agora acabou o conteúdo, vai ser só venda. Mas o grande lance é, e se aquela venda, e se aquele conteúdo, aquele plus, aquela parte upgrade, aquela parte que de fato vai dar um segundo nível de entrega, for mudar minha vida, for de fato agregar valor para mim, qual é o problema? Por que a gente entra na faculdade? Tudo é movido por venda. Se você quer ser empresário, se você quer empreender na sua carreira, nós temos que amar a venda. Veja só, você está vestindo a roupa que você está vestindo agora, eu estou vestindo essa porque alguém vendeu. Se eu tenho emprego, mesmo que eu não trabalhe na área de vendas, é porque a empresa vende alguma coisa, porque se ela não vender, não paga o salário. É ou não é? Se você hoje tem um emprego, tem uma faculdade, é porque alguém vendeu o curso. Se você está fazendo alguma especialização, é porque alguém vendeu essa inscrição. Veja só, venda é necessário. Venda é o primeiro combustível de tudo. Então se eu não tenho essa mentalidade e eu me incomodo quando as pessoas ofertam alguma coisa no meio de um processo, etc e tal, essa mentalidade está onde? Na minha crença, no meu subconsciente. E quando você, como empresário, for tentar vender algo, essa crença entra em ação e para não querer incomodar o outro, qual vai ser a sua performance de venda? Extraordinária, medíocre ou de repente não vai nem conseguir vender? E aí você vai ficar se questionando, onde é que eu estou errando? Eu faço marketing, eu converso com as pessoas, mas eu não consigo vender. A sua mentalidade não permite. Nós temos que quebrar essa crença. Nós temos que virar essa crença. Ok? Então fique atento nisso também. Outro ponto, como um, outra dica, né? Mais uma, sexta dica aqui. Simon Sinek, um cara espetacular que mexe com essa questão de gestão de pessoas. Ele diz o seguinte, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Isso serve para executivo, colaborador, empresário, etc. Fornecedor é gente, cliente é gente, subordinado é gente, chefe é gente, parceiro é gente, relacionamento é gente. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. A minha pergunta é, se você está querendo empreender, o quanto você está se desenvolvendo de fato na área de gente? Na área de pessoas? Liderança, inteligência emocional, saber motivar, saber desenvolver, trazer a pessoa, tendo uma liderança realmente inspiracional, sabendo criar uma cultura organizacional na sua empresa, para que ela prospere dentro dos seus valores, dos seus princípios. O quanto você está se desenvolvendo? E isso, pessoal, se aplica para qualquer tipo de área e porte de empresa, até para um autônomo. Pensa bem, você tem um dentista, um pediatra, que às vezes ele atende sozinho, mas muitas vezes ele tem uma secretária, ele tem clientes, ele tem que lidar com o processo. Ele tem que se desenvolver, ok? Ele tem que saber gerir finanças. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa parte também de desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, assim, o quanto que você está se desenvolvendo nessa área? Então, não é só na área técnica, mas que eu seja o melhor advogado do mundo, que eu seja o melhor dentista do mundo, o melhor coach do mundo, vamos dizer assim. Mas, se eu não souber me desenvolver nas áreas de motivação, de estratégia, de pessoas, eu não vou conseguir prosperar. Vamos falar, então, agora aqui do oitavo passo, tá? O que eu acho interessante como dica? Primeiro, defina claramente o que você está buscando, tá? Clareza. Esse é um dos pontos que a gente desenvolve com muita profundidade dentro do curso Poder da Ação. Ou seja, começar a tirar aquelas crenças que estão travando você para desenvolver os sonhos, desenvolver os objetivos, realmente trazer onde você merece estar, e não aquelas crenças de, ah, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que é para mim? Será que não é para mim? Isso daí são crenças que, de fato, destroem, amaldiçoam a sua vida. E a gente não percebe que a gente vive esses vícios diariamente, ok? Então, o nono passo é, defina claramente onde você quer chegar, porque todas as suas ações no presente vão fazer sentido em estar levando você para ser algo melhor. Caso contrário, você começa a procrastinar, começa a dar motivo, dar razão para coisas sem importância, porque você não tem foco, ok? O nono passo seria o quê? Virtudes. Algumas, são várias, né? Mas eu separei três aqui que eu acho importantes para compartilhar com vocês. Primeira delas, paciência. Todo empresário, toda pessoa que está empreendendo tem que entender que o sucesso, o desenvolvimento acontece na linha do tempo, e muitas vezes leva duas ou três vezes mais tempo do que aquilo que você imaginou. Quando a gente entra no empreendedorismo, até vezes por falta de planejamento, de estudo, plano estratégico, etc. O que acaba fazendo? Acha que o retorno vai ser em um mês, dois meses, três meses, e isso não acontece. A hora que isso não acontece, a pessoa se frustra e ela desiste, achando que não é para ela, etc. e tal, e não ajusta o seu processo, ok? Então, não faça isso. Lembre-se, desenvolva a paciência. Se não deu certo agora, ajuste a rota, estude, veja o que você ainda não sabe. E a última dica, pessoal, nunca mais pare de aprender. O jogo do crescimento, o jogo do sucesso, é o jogo do aprender. Você tem que estudar, aprender sempre. Aquilo que você tem hoje é pelo que você sabe. E o que você não tem é pelo que você ainda não sabe. E veja só, agora eu vou entrar novamente até no curso do Poder da Ação. Nós estamos levando o curso para ir com quase que um presente, o valor até, não é brincadeira, tá? Nós estamos falando de quase 20 horas de treinamento onde nós vamos exatamente trabalhar, onde desbloquear essas mentalidades, as crenças limitantes, aquilo que impacta vocês hoje de estar tendo uma vida na média, na grande maioria das pessoas, tá ok? Então, assim, e as pessoas às vezes acham que é só aquele jogo de vendas, como eu falei lá atrás, e não entendem que esse desenvolvimento comportamental e emocional é extraordinário. É extraordinário. E eu vou lançar até um desafio aqui para você aí de cachoeirinha. Veja só, no dia 8 do 7, agora, na segunda-feira, vai vencer o prazo das inscrições com valor menor. Eu lanço um desafio com você, até porque para você se sentir mais confortável de correr esse risco, que só que eu vou tirar esse risco e colocar em mim. Se chegar no final do treinamento, você achar que não valeu a pena, sinceramente, você chegar para mim e falar, Luciano, não gostei do treinamento, não foi para mim, não ajudou a minha vida, eu devolvo o seu investimento. Devolvo o seu investimento, sabe que eu estou fazendo isso? Por você, para que você se permita, para que você vivencie aquilo. E eu sei o que vai acontecer. Depois de quatro turmas, cinco turmas, diversas palestras, milhares de pessoas já me procurando, etc. Você vai falar para você assim, foi o melhor presente que eu dei para mim mesmo. Permita-se, o que você tem a perder? Eu estou tirando todo o risco para você, mas só para as pessoas que entrarem no treinamento até o dia 8 do 7, que se inscreverem até agora, enquanto está ainda na campanha de pré-reserva. Faça isso, seja sincero, participe com você, se dê esse presente, arrisque. Nós estamos falando de R$44,00 por mês, parcelando em 12 vezes. R$44,00 por mês para você encontrar algo que falta, eu te garanto, que vai transformar a sua percepção de empresário, de carreira, de vida, como relacionamento com as suas pessoas, a sua saúde, tá certo? Olhe lá, não deixe de ver os depoimentos das pessoas, não deixe que eu tente te convencer. Olhe as pessoas que já passaram pelo curso. Então assim, o que eu fico mais louco da vida, que eu brinco muito isso, eu falo isso para as pessoas, é quando eu vejo pessoas boas, pessoas bacanas, que estão batalhando, estão tentando e tendo vidas ruins, vidas que não estão prosperando. Eu fico louco da vida com isso, tá certo? Então assim, eu acabo fazendo umas loucuras que nem essa de assumir alguns riscos. Por quê? Porque a minha missão é crescer e contribuir. Então assim, eu estou nesse momento tirando o risco das suas costas, para que você se permita, e você verdadeiramente, no final do treinamento, se achar que não valeu a pena, que não agregou nada para você, eu vou instalar pessoalmente, fisicamente, você pode vir falar comigo e eu devolvo o seu investimento. Eu te garanto, você vai ver o que vai acontecer, mas agora, se deu direito de passar pelo processo, abra o seu coração, abra a sua mente, comece a conhecer coisas que vão de fato fazer você ter um resultado extraordinário. Compartilhe isso, porque aqui eu estou passando para vocês aqui, compartilhe isso aqui com as pessoas que você quer que tenham resultados incríveis. Faça uma corrente do bem, agora é a hora. Essas pessoas que você vai indicar vão ser eternamente gratas por ter indicado esse curso e a pessoa está lá com você. Agora, se você não fizer nada diferente, não quiser participar, eu te respeito, é uma decisão. Mas depois, é o que eu falo, as pessoas acabam dizendo o quê? Que nada me ajuda, que não cai do céu, etc e tal. Mas o quanto que a gente está se permitindo? É um desafio para você, ok? E com isso a gente encerra essas 10 dicas. E para não dizer que eu não respondi a pergunta, eles falaram como sair da zona de conforto e da procrastinação. Veja só, um dos fatores que mais motivaram todos os meus alunos e os meus clientes de coaching, inclusive, é o seguinte, quando a gente desenha com clareza a minha visão de futuro, eu sei exatamente o que eu quero e eu consigo vivenciar isso através de mentalização e técnicas corretas, a pessoa passa a entender que abrir mão dos prazeres imediatos, porque a procrastinação é ficar proterando para depois devido aos nossos prazeres imediatos, quando de repente o vídeo do WhatsApp, aquela série do Netflix e etc e tal, comer aquele sorvete, né? Ou seja, sair daquilo que vai de fato me ajudar a crescer. Então eu prefiro trocar o meu sonho por momentos prazerosos imediatamente. E é você que está pagando esse preço, porque essa conta não vai fechar lá na frente. Vão se passar dois anos e você vai estar exatamente no mesmo lugar. Então quer parar de procrastinar? Comece a desenhar sua visão de futuro e comece fazendo de 5 em 5 minutos. pegue algo que tem que ser feito hoje, que você sabe que vai levar você pra essa vida, e faça por 5 minutos. Depois fala assim, eu vou descansar depois. Sabe o que vai acontecer? Depois que você começar a fazer, você vai começar a desenvolver a vontade de continuar e criar um hábito. Faça isso toda vez que você precisar desenvolver algo importante. Ok, pessoal? Fica aqui meu abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e não esqueça, o desafio está de pé. Eu falei, está falado, até dia 8 do sete, às 23h59. Quem se inscrever tem a minha garantia incondicional do curso Poder da Ação, caso entenda que não faz sentido pra você, eu vou devolver o seu investimento. Um abraço e seja bem-vindo ao treinamento. A gente vai se ver pessoalmente em Cachoeirinha, no hotel, que vai ser incrível esse treinamento e você vai ver. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau!